Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai E a gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Danza Kuduro 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 E bem, ele nao em cor 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 A CIDADE NO BRASIL